Ah, já vou trazer. Quem é que tá na minha mira? Eu, aliás, eu poderia colocar várias pessoas na mira. Acabei de colocar a própria Ludmilla e a própria Ivete aí na mira, porque de alguma forma elas acabaram ocultando, escondendo do grande público que um dos reais motivos pra que tanto a turnê de uma quanto da outra fosse cancelada é porque faltou público. Ponto. Não adianta não, o buraco é mais embaixo, tinha caroço nesse angu, não adianta culpar só a empresa responsável pela organização, não. Faltou público. E ó, vou contar uma pra vocês ainda, entre nós. Teve um show daí, vou ter que contar. Uns dois anos atrás, mas foi pós-pandemia, já não era pandemia, não. Um espaço ali no Rio de Janeiro, eu sei de fonte segura, que era um espaço ali com capacidade pra mais de 20 mil pessoas, com todo respeito, minha querida, mas é verdade, Ivete. Meu, estavam distribuindo ingressos porque não vendeu. Eu sei de fonte segura lá de dentro do espaço que me falou. Tipo, 20 mil pessoas tinham vendido 6 mil, 7 mil ingressos. Sendo que uma semana antes tinha tido uma palestra de um coach americano e tal, que tipo, vendeu 15 mil ingressos que nem água. E era caro, era dois pau. Era um palestrante, ok, é um outro público. Mas tiveram que sair distribuindo ingressos pra poder ter gente. Se não, não ia ter. Então, assim, já não é de hoje. Já não é de hoje, e aí não tem jeito. Bem, a Andrea Bocelli tem um talento único, né? Tem um talento único. Além de também ser uma simpatia. Um grande amigo meu, câmera, que trabalhou comigo na Sônia, o Fabinho, ele foi até a casa do Andrea Bocelli, lá na Itália. Levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida pro Andrea Bocelli de presente. Foi com o João Kleber, inclusive, pra realizar uma entrevista. E recebeu a equipe super bem. Ele é meu amigo, o Fabinho Camer. Ele falou, caramba, se Andrea Bocelli recebeu a equipe na casa dele. Recebeu todo mundo bem, tratou com muito carinho. Isso é muito legal. Isso é incrível. Essa é a bem da verdade. E nesse final de semana vai estar justamente fazendo show aqui em São Paulo. Miss Thompson, Cíntia, depois do show ainda ter que comprar saco de areia fedendo urina. Ah, você tá falando da Madonna. Que eu trouxe uma notícia bizarra ao meio-dia, de gente vendendo pedaço de areia de Copacabana, onde a Madonna fez show. É mais louco do que quem vende, é quem compra. É tudo pirado. Essa é a bem da verdade, né? Comprar pedaço de areia de Copacabana, porque a Madonna esteve lá. O mundo tá de ponta cabeça. Eu tenho vontade de ir lá na Praia Grande, lá em Cubatão, pegar um pedaço de areia bem sujo e vender pra falar, ô trouxa, vou devolver seu dinheiro, porque não é possível que você desembolse dinheiro pra isso. Tá louco?